Por onde anda a atriz Nádia Lippe? Onde nasceu a carreira? Como ela está hoje, atualmente? A atriz Nádia Lippe nasceu em São Paulo no dia 12 de março de 1956. Agora, em março de 2020, gente, ela vai fazer 64 anos. A carreira da atriz, você tem saudade dela? Foi uma boa atriz, né? Começou ainda criança com 12 anos, em 1968, começou muito cedo, né? Na telenovela A Pequena Órfão, na antiga TV Excelsior, tornou-se estrela das telenovelas da TV Tupi. Aí ela foi pra Globo, em 1978, na novela Pecado Rasgado. Você não pode ir embora assim. Você tá pensando o que eu sou, hein? Você pode falar o que você quer na minha cara? Olha, eu não tenho que te dar satisfação nenhuma da minha... Ela aí, contracenando com o ator Cláudio Cavalcante, na novela Pecado Rasgado. Em 1980, ela fez Três Marias, a novela, né? Ao lado de Maite Proença e Glória Pires. Nos anos 70, ela não ficou somente na TV. Nos anos 70, ela partiu também para o cinema. Lá, ela conheceu o seu primeiro marido, que é o ator Nery Santana, com quem ela se casou, depois veio a se divorciar. Tiveram uma filha chamada Thalita Lip, e a Thalita Lip fez até o Big Brother Brasil. Bom, depois ela fez um filme chamado Estrada da Vida, com a dupla sertaneja Milionário e José Rico. Já nos anos 80, ela fez dois filmes com os Trapalhões, o Casamento dos Trapalhões, o Trapalhão na Arca de Noé. Ela disse que trabalhar com os Trapalhões foi um momento muito engraçado da vida dela. Ela amou trabalhar com eles. Em 1990, quando ela terminou Salvador da Pátria, que ela fez o papel de Helena, ela se abdicou da carreira, porque ali, gente, ela conheceu o grande amor da vida dela, e também ela já estava grávida do segundo filho dela. Ela se casou com o economista Marco Polo de Melo Lopes, e teve seu segundo filho chamado Rodrigo. Passou aí a produzir peças teatrais. Só em 1998, ela fez Brida na TV Manchete, e uma participação em Prova de Amor na Record TV. Bem, uma novela inesquecível que a Nádia Lip fez foi Pai Herói. Ela fez ali um sucesso pelo Quarteto Amoroso, em que ela se envolveu com Jorge Fernandes, interpretando o Cirilo, Fernando Eiras, que é esse aqui que vocês estão vendo, inesquecível, que fazia o padre Romão, e o Osmar Prado, que era um presidiário chamado Pepo. E as pessoas, diz ela, na época, torcia muito para que ela ficasse com o padre. Ela também fez a novela Chega Mais, que ela contrassenou com Tony Ramos, que ela era irmã do Tony Ramos nessa novela. Pra quem não sabe, Nádia Lip também pousou para a Playboy. Hoje, atualmente, ela é uma microempresária e produtora de teatro. Ela diz que quando ela parou de contracenar na TV, foi por conta de uma grande paixão que dura até hoje. E porque ela estava grávida. Ela nasceu em São Paulo, mas atualmente ela mora no Rio de Janeiro. Bom, gente, deixe o seu like, deixe os seus comentários, que pra mim é mega importante saber se vocês estão gostando dos meus vídeos. Ok, gente? Bye, bye. Obrigada. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho